A gente tem uma coisa maravilhosa pra contar pra vocês, Osmar não veio. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ele voltou. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente tá realmente muito feliz aqui, o Grupo Feira Rede. É a nossa primeira vez que tá vindo pro Rio de Janeiro. Caralho, agradecido a presença de todos vocês. Que alegria, que felicidade. Muito alegre mesmo. Valeu, meu querido, obrigado. Caralho, que demais, eu quero ver o replay desse... Caralho, eu quero ver esse vídeo agora, eu quero ver, não vi? Sou louco pra ver. Cara, e o botão... I believe I can fly. Nossa, velho, eu já tô meio duro aqui no Rio também. O botão... Não, não foi hoje não. Hoje eles teriam pego alguma coisa. Dá pra fazer aquele Tik Tok aí, né, com o botão... Osmar foi embora? Osmar desistiu. Foi veadura do Pedro. Ele falou... Ele falou... Acabou de falar aqui sem microfone. Tô cansado. Aí o Victor fez uma piada e ele foi... Ah, tá. Tinha de dormir. Vamos, vamos. É uma frase que deixa todo mundo tranquilo hoje em dia, né? O cara... Tô cansado. Cê vai no cu. Calma, calma, calma. Calma, calma. A gente vai te chamar. Calma, calma. Calma, porra. Que desgraçado. Estragou completamente. Ai, caralho. Melhor, melhor que já é agora. É, já grita no pé bem. Essa é a mesma imbação. Eu vou ter que gritar tudo de novo, porra. Vai, 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 vai. Pra não perder. O maldito. Tá filmando aí, gravação? Vai, vem. É aqui? Tá aqui o banco? Tá aqui o banco. É aqui? O banco é esse mesmo. É aqui? Isso. Ah, beleza. Olha só que surpresa, hein, gente. Eu sou o Victor Canejo. Eu sou o Rominho Braga. Eu sou o Murilo Couto. Eu sou o Osmar Campion. Nós somos o Em Pé na Rede. Hoje comentando histórias com... Diogo Defante. Galera, vamos começar agora. Vamos comentando histórias. Ai, meu Deus. Traz o banco, traz o banco. Traz o banco, traz o banco. Cadê? Caralho, traz o banco. Traz o banco, traz o banco. Hoje vai ser bom, hein. Nossa, hoje vai ser foda. Pretendo... Ah, Carol Conká, a gente... Infelizmente, ela não respondeu. Ela não respondeu. É, mas a gente não ia chamar ela pra cá, não. Ia espancar. Tô brincando. Carol, não pode. Não pode. Eu ia chamar uma mulher pra poder bater nela, gente. Eu tenho responsabilidade. Ei, eu sou responsável. Ainda bem que a gente já cortou essa parte e não entra. Todo mundo aplaudindo. É, isso mesmo, isso mesmo. Spank com consciência. É, isso mesmo. Posso ficar com esse Juliette o tempo inteiro? Cara, eu adorei. Eu não tirava nunca mais. Fica à vontade. Então eu vou ficar. Oi, oi, oi. Caralho, é muito estilo, cara. Tu, tcha, tcha, tu, tcha. Cara, com essa camisa combinou também. Valeu. Ele tá vestido de Tiago Ventura 2008. Caralho, é mesmo. Tiago Ventura na Rick, mano. Vamos? Vai. Fazer essas coisas assim, né? Fazer. Pode começar. Voando alto. Trabalhando dobrado. Isso não vai acabar. Vamos voltar. Vai, Vitor. Depois vocês fazem o TikTok de vocês aí. TikTok você não tá entendendo. Eu tô falando de cultura elevada. Que isso? Vamos nessa. Prontos, gente? Sim. Gostei da animação, viu? É isso mesmo. Vitor, eu estou pronto. Vou perguntar de novo. Prontos? Vamos aí? Tá gravando aí? Gravação. Tá gravando aí? Gravação. É o jeito que ele conversa pros profissionais, né? É muito bom. Pronto? Pronto. Com certeza? Sim. Gosto dessa segurança. Como é linda? Que maravilha, que maravilha, pessoal. Boa noite a todos. Como vão? Tudo certo com vocês? Muito obrigado pela presença de todos. É a primeira vez que o Em Pé na Rede veio pro Rio de Janeiro. A gente tá muito feliz. Muito obrigado. Obrigado. Por todo mundo que veio. Muito obrigado mesmo, galera. Porra, um tempão. A gente tá muito feliz, velho. A gente tá muito feliz de estar aqui. A gente veio hoje dirigindo. Osmar quase matou a gente três vezes, então a gente... Três vezes. Nem pelo show. Tá feliz mesmo só por estar aqui. Por ter chegado. É porque eu costumo dormir de vez em quando que eu tô dirigindo na estrada. É umas cochiladas de vez em quando, assim, nada mais. Mas é super tranquilo. Graças a Deus a gente tava na Dutra. É uma reta. Deu pra dormir. Geralmente quando ele acerta a terceira tartaruguinha assim ele acorda. Isso. A gente tá andando e faz... Aí osmar. Aí ele puxa de volta. É muito boa. A viagem pra eles é muito mais longa do que pra mim. Porque eu passo metade dormindo. Quando eu acordo já passou meia hora já. É, né? Seu filho da puta. Gente, mas sejam muito bem-vindos aqui ao show do Em Pé na Rede. A gente tem algumas orientações pra dar pra vocês. Uma é pra não filmar, né, Murilo? Isso. Peço a vocês. Vitor aí, pô. Escolheu muito bacana a roupa dele aí pra vir pro Rio. Graças a Deus, né? É os guris da praia já, né? Os guris. Advogado, né? A gente tá tentando desenvolver a imitação do Nego Di. O Nego Di que não apareceu no Big Brother. O engraçado. Então a gente tá tentando aqui. Alguém tá acompanhando o Nego Di no Instagram depois que ele saiu? Dá um grito? É, os guris se ferrou, né, vitor? Alguém tá acompanhando a Karol Conká? Só eu? Acho que nem a Karol Conká tá se acompanhando. Eu não segui a Karol Conká, eu comecei agora no Big Brother. Quando eu vi que ela perdeu 500, eu, opa, vou lá. Vale a pena essa mulher, ninguém gosta. Nossa, eu tava pensando que ela ia sair, ela ia perder até o arrasta pra cima. Tanto que tava caindo os seguidores dela. É, pra ela ia arrastar pra baixo. Isso é pra tombar, né? Já? Dá certo aqui? Tava testando, né? Eu ia perguntar, cadê a nossa câmera? Tá no centro, o banquinho? É... Pode acessar aí o Vicky? Alô, um, dois, três. Olá, meu nome é Ju, querido. Gostou da educação? Alô, um, dois, três. É os guri, né? Tamo aqui, né? Eles tão comentando a história, né? Parecendo do lado da carlinha, tirar flauta, né? É, eu acho que essa piada do programa não era no Big Brother, né? Não, porra! É, achei bacana se chama de piada. Já foi muito legal, já. Vamos aí, ó. Tá gravando? Vamos lá, galera, agora é a hora. Não, essa porra vai pra internet, entendeu? Então, vai chamar, a gente vai chamar a Ju, ó. Ju, querido, aces... Putai, é uma música, tá? Sem soltar a música não, tá? Sem música, sem música, é? Então, tem como abaixar, mas tu tá muito... Um dia, muito bom. Só para trazer o meu pacaco, porque eu vou ficar aqui no escuro, né? Sabe aí? Vai ficar assim, tá? Não, tá bom. Vamos lá, tá bom? Pode começar, vai lá. Estou pronto, senhoras e senhores, estão bonitos? Certo? Sim! Gostei da empolgação, viu? Pede para não filmar mesmo, não é por nada, não. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente quer tirar uma foto, né? Imagino que vocês queiram. Difícil não querer tirar uma foto dos Beatles. Mas eu peço a vocês que não filmam. Olha, meu povo frescura não é porque muitas das piadas que a gente conta aqui com boa parte do show improvisado, né? A gente vai falando aqui do nada. Então peço a vocês que não filmem, porque muitas das piadas elas acabam por cometer crime. Isso. No caso, foto pode tirar e a gente reserve um momento no começo do show pra vocês tirarem todas as fotos. Isso. A gente vai fazer algumas poses aqui aleatórias. Pra fingir que o show foi muito doido e legal, vocês falam que vocês não sabem o que fizeram, velho. Depois vocês tentam explicar a cena que vocês tiraram de foto. Isso. A gente vai fazer as poses agora e aí... Quem quiser tirar uma foto pode ser agora, tá bom? Quem quiser é agora. Só agora. Isso. Eita! Para! Tirou? Deu? Deu like? Ali, ó. Falta aquela filha da puta ali. Deve ser Xiaomi. Até ligar. Pronto. Ok, 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 ok. Não tem problema, viu gente? Se não levantar a mão a gente pode chamar do mesmo jeito. Ó ali. Tá bom. Ali, ó ali. Boa, boa. Eu já vi esses três e quatro ali. Quatro. Aí tem o cara do Flamengo, eu não sei se ele quer muito ou se ele não quer nem um pouco. Vamos com ele, vamos com ele. Campeão é campeão, né pai? Não tem jeito. Então vai, pode soltar a vinheta. Aí a gente vai entregar o santo de junho? É. Vamos, é. Cada dois de um lado igual o santo de junho. Isso. Porque o santo de junho entra quatro. Sim, cara. Família Lima. Santo de junho e Família Lima. Eu quero ser o Lucas. Eu quero ser o Guimar. Pode soltar a música aí. É no play. Acho que é do lado pause. Na primeira sessão foi direitinho. Posso cantar. Olha, quase. Opa, foi quase. Falei que era do lado, pause. Retrou o pause. Lá em cima a música. Altão. Olha só. Às vezes nem precisa. É. Às vezes... O play é o triângulo. É o triângulo. É o triângulo. Vai sim. Tão bonita a perseverança, né? Alguém quer cantar? Alguém cantou aqui? Sério, sério. Alguém cantou? Ou assim, mesmo que seja só de cantor de karaokê. Alguém canta legal? Canta bem? Eu gosto desse talento. Alguém canta? Ninguém? Ninguém. Ninguém tem habilidades artísticas na plateia. Então vai pra plateia. Eu não sei cantar mesmo a merda. Já foi a música aí? Travou. Não? Então vamos sem música, vamos sem música. Entra aí. Então peraí, peraí. A gente vai entrar, legal. Um aplauso e... Isso. Um, dois, três. Essa é a música maluca. Já! Muitas palmas para Osmar Campeu, Romil Braga, Vitor Camejo, grupo Em Pena Rede! Yeah! Osmar, Osmar, camisa de flanela, camisa de bandana. E aí galera, quem tá vendo o Big Brother? Quem não tá? Vê que a pessoa que não tá grita mais orgulhosa? É. Como se ela fosse inteligente por isso. Gente, todos burros. Quem tá lendo o livro? Eu! Ixi. Qual o livro? Vamos perguntar? Vamos, vamos, vamos. Que aí vai ser... O Segredo. Vim porra de um segredo aqui. Tô lendo o Segredo. Olha o que diz aqui, ó. Poder do Pensamento. Você pensa e aí realiza. Então pensa que você já acabou o livro e pronto. Qual o livro que você tá lendo, moça? Quem foi que gritou? Quem foi que gritou? Caralho! É igualzinho o Segredo! É a mesma coisa, cara! Não! O Poder da Ação é do... Paulo Vieira? Caralho! Tô ligado! Caralho! 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 Muito maneiro. Eu adoro ver velho de 60 anos. Caralho! Caralho! É... Isso é a seleção da Irlanda, é isso? É que é do... Nova Zelândia. Nova Zelândia. Nova Zelândia. É assim, o Paulo Vieira. É doido? Minha tia fica gritando na frente do espelho com ela mesma. Ela fez o curso do Paulo Vieira. Todo dia antes de trabalho ela vai... Você pode! Você consegue! Mas ela tem probleminha também, né? Nem da empresa. É... Tem. Ela tá falando? É... Tem... É... Meu querido que tá filmando. Tá no centro isso aqui? Paulo Vieira Pica, eu gosto. Que isso? Tu gosta da Pica do Paulo Vieira? Não! Nossa, Rominho. Tu não sabe nada de gírias, né? Tá no centro, meu querido? Tô falando do Paulo Vieira da Globo. Ai, gente. Maria Betânia. Ai, eu adorei, gente. É muito bom. Ai, pessoal. Lá em Paulo, mas não tem isso, não. Ai... Vamos! Vamos? Que isso? Que animação foi ela, né? Vamos! Hora de mafar. Cansado. O cara trabalhou por 20 minutos hoje. O cara dirigiu 5 horas o Filha da Puta. Por que que isso? Eu tava lá pedindo. Tava assim... O cara achou engraçadão eu pedir pra dirigir. Vamos começar, vamos começar. Caralho, mano. Agora imagina a gente 6 horas dirigindo, o Osmar dirigindo e o Murilo. Deixa eu dirigir... Em nome de Jesus. Tchaqui, cara. Tchaqui, tchaqui. Tchaqui, tchaqui. Tchaqui, tchaqui. O foda mesmo é ser ouvindo a playlist do Osmar. Puta que padre. Tu que escolheu as músicas? Não, eu tentei. Algumas horas. Tu botava Iron Man e eu botava Barulhos da Fijadinha. Aí tu botava Blind Guardian. A gente botou Arte Popular, não foi? É igual. É melhor, mano. Temporal. 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 E todo o céu vai desabar. Eu gosto do Rominho que ele mete o The Voice mesmo, né? O dedinho. Ele não consegue com o dedinho preso. Vai, sem o dedinho. E o amor é o meu. E o amor é o meu. Cara, eu tenho poucos dedos. Eu preciso levantar algum, cara. Esse tem um ponto. Vai, vamos começar, vamos começar. Não vacina não, que hoje mesmo que tu levantou um, ficou pendurado no gancho. Vecou. Vai, vamos começar, vamos começar. Tá, comentando stories agora. Alguém aí, aleijado? Saiu. Alguém votou no Bolsonaro? Pode levantar a mão. Brincadeira. Ninguém? Tem nem um dedinho faltando? Tá bom. Vão, pra que tu quer... Todos inteiros. Pra que tu quer saber isso? Todos inteiros. Quer saber isso aí? Aqui é 100%. Cara, tem Tara aí, aleijado. Olha o aleijatinho aí. Tara? É muito doido pensar que se alguém fizer uma estatística, a gente vê que... Do universo possível, a quantidade de dedos corresponde a 99,95, né? De todo mundo que tá aqui por tua causa, cara. Você faz a diferença nesse primeiro lugar. De nada. Pra pior. Qualquer grupo é especial com você. Obrigado. Vamos lá. Só se tivesse alguém com seis dedos pra fazer compensação. Isso. Cicarague bem. Vai, vamos começar. Vamos lá. Senhoras e senhores, não atrapalha! Minha apresentação. Calma, desculpa, vai. Pode dar. Senhoras e senhores, eu sou o Victor Camacho. Eu sou o Raminho Braga. Eu sou o Murilo Couto. Eu sou o Osmar Campbell. Nós somos o Em Pé na Rede. Hoje comentando histórias com... Jordana Morena. Yeah! Go! 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 Ótimo. Temos agora as posts, né? E depois vocês arrumam uma legenda aí maneiro. Pra provar que tava aqui, né? Exatamente. Outro recado importante. Nós estamos com 40% só da capacidade do teatro. Então é importante que vocês deem risada 60% a mais. Pelas pessoas que não puderam vir. Por favor. Como a gente tá filmando, veja bem. Quem aqui já entrou no canal do Em Pé na Rede no YouTube? Dá um grito! Yeah! Que legal! Que coisa alegre! Hoje vocês vão participar com a gente do canal, entendeu? Vocês vão estar junto com a gente. Na forma de risadas e aplausos. Tá bom? Então o que eu peço pra vocês? Risadas e aplausos. Risadas e aplausos.